Quer vir ali? Quer vir? Eu boto teu almoço lá. Vai. Pode ir. Se eu perder, vou botar o almoço dele. Você vai filmar lá. Mas se eu fizer, o que eu vou ganhar? Ah, não faz mais que obrigação, né? Ah, não faz mais que obrigação, beleza. Bota meu suco, bota meu suco. Filma aí a glória. Vai acabar, né? Não posso mudar, eu também bato lá. Pode estar no meio, porque tu é cagão. Vai bater no meio. Valendo? Valeu, boi. Ele vai mudar, quer ver? Ele é cagão. Caraca, mano. Serre meu suco. Por isso aqui eu não pego, cara. Alê. Se não bate na trave, eu pegava o peda. Claro, né? Sou um cara que paga minhas apostas. Viu? Esse é o meu patinho, cara. Molezinho? Vai pegar meu suco lá. Vem cá, vem cá. Vem cá, meu cliente. Meu cliente. Se não bate na trave, eu pego. Meu cliente. Parabéns. Isso é muita qualidade. Meu cliente. Tchau. Tchau. Tchau.